Meu coração Meu coração É feito o coração de Vinícius Parece o coração de Jobim É como se nem fosse de mim Meu coração bate feliz quando te vê Mas mesmo assim Foges de mim e sei porquê Porque parece que acontece de repente O grande amor que nunca houve entre a gente Bate outra vez E com esperanças o meu coração Se abre pra uma nova ilusão E usa só de sinceridade Mas tudo em vão Os olhos não chegaram a ver Nem mesmo o coração entender A insensatez que você me fez Chorei, chorei Até ficar com dó de mim Mas não fiquei e continuo triste assim Essa amargura, essa agonia, esse castigo Meu Deus Meu Deus A solidão vai acabar comigo Bate outra vez E com esperanças o meu coração Se abre pra uma nova ilusão Se abre pra uma nova ilusão Se abre pra uma nova ilusão E usa só de sinceridade Se abre pra uma nova ilusão Se abre pra uma nova ilusão E usa só de sinceridade E o que você me fez E o que você me fez Essa amargura Essa amargura Essa amargura Essa agonia Esse castigo Meu Deus A solidão vai acabar comigo Ai, a solidão vai acabar comigo Ai, a solidão vai acabar comigo Essa amargura Mas todo mundo vai acabar comigo Apenas cria-te Hermosa Tempo E os inimigos Neibar Sim Teame Obrigado.